Música Bem devagar, outra vez Que isso? Você não entenda Muito feliz Não será passageiro Chamarei de... E a cumplicidade de quem se ama Algumas palavras da Bíblia Que contam muito a história de vocês Teu Deus será o meu Deus E o teu caminho Eu duvidei do amor Fruta do meu primeiro amor Vendo que não poderia A força de todo esse sentimento Enquanto eu entero no vista Isso aí é que a gente... E tu montou lado também Mais uma vez Eu sonho São o que Deus me deu E é de fazer você O amor é paciente Mas nunca é demais lembrar Que o amor ele precisa estar dentro de vocês E nunca se esqueça Aplausos Carinha de anjo